Mostrou inclusive para os internautas a perspectiva do trânsito e do próprio parque municipal. Realmente ele vai causar um grande impacto no centro da cidade, um impacto positivo, atraindo turistas, melhorando o trânsito, abrindo vagas de estacionamento, com lazer, com diversão, com esporte para toda a comunidade timboense. E os internautas poderão acompanhar depois mais detalhes quando a assessoria de comunicação divulgar então os termos do edital em si que foi lançado pela prefeitura. Isso, estaremos hoje mesmo, já estamos, inclusive o pessoal já está lá na sala, preparando esse material para estar repassando a toda a imprensa aqui da região. Muito bem, Sócrates, obrigado para você, parabéns pelo trabalho realizado. Olha, a JMV TV participou até de forma inédita de uma transmissão ao vivo aqui da Praça do Centro Cívico Municipal, realizando essa transmissão dos eventos aqui alusivos aos 77 anos de emancipação política. Nós realmente estamos muito satisfeitos por realizar esse trabalho, sabemos que temos grandes desafios ainda pela frente, mas acreditamos que já estamos ganhando pontos de qualidade em relação ao que mostramos nos primeiros tempos da JMV TV. E queremos agradecer de forma muito especial a toda a equipe do Jornal do Médio Vale e da JMV TV, que esteve conosco aqui realizando esse trabalho de transmissão. Temos aqui o Willi Marklitsky, nosso companheiro Cleiton Bauman, também André Hanebach, e também a Silvana Stolf, que esteve na reta guarda, principalmente na área comercial. E queremos agradecer de forma muito especial a equipe da Prefeitura Municipal de Timbó, que gentilmente nos atendeu, disponibilizando o sinal de internet e também oferecendo aqui a infraestrutura para que a JMV TV pudesse realizar esse trabalho de transmissão. E queremos também agradecer de forma especial aos patrocinadores dessa transmissão, porque sem eles, com certeza, não teríamos condições de realizar esse trabalho e de levar à residência, às empresas das pessoas, esse sinal de internet com som e imagem. aqui da JMV TV. Agradecemos, então, a Prefeitura Municipal de Timbó, Jornal do Médio Vale, Metisa Metalúrgica Timboense S.A., Linsal Implementos Rodoviários, Lazarine Reciclados e Suprimentos de Informática, e a CINVI, Associação Empresarial do Médio Vale do Itajaí. Nós estamos encerrando, então, esse trabalho de transmissão ao vivo aqui da Praça do Centro Cívico Prefeitura Municipal de Timbó, mas queremos lembrar aos internautas que hoje, a partir das 14 horas, a JMV TV estará reprisando esse trabalho de transmissão realizado agora pela manhã. Estaremos reprisando na parte da tarde, a partir das 14 horas, em tempo real. Posteriormente, também estaremos disponibilizando este conteúdo de forma on-demand, ou seja, gravado através do site da JMV TV. Divulgue para seus amigos a JMV TV. É um canal de TV por internet que tem como objetivo levar as informações com som e imagens para os internautas de todo o Brasil e do mundo. Obrigado a todos e até a próxima transmissão. E lembramos que hoje à tarde, às 16 horas, a JMV TV, como faz diariamente, de segunda a sexta, apresenta o JMV Notícias com apresentação de Salmos de Souza. Hoje à tarde, às 16 horas, ao vivo, JMV Notícias, aqui na JMV TV. Um bom dia a todos.